Sim! Neste vídeo eu vou mostrar para você como bloquear as atualizações do iOS. Então se você está aí aguardando o jailbreak, saiu o jailbreak para o seu iPhone, para o seu modelo de iPhone, e você não sabe como bloquear as atualizações, eu vou mostrar para você aqui neste vídeo agora, beleza? Então eu posso entrar aqui em atualizações de software, que não é possível fazer o download aí da atualização, o meu iPhone se encontra na versão aqui, número 14.6, iPhone 11, beleza? Então vamos lá, o procedimento é bem fácil, para isso você vai precisar aí do material, você precisa ter o iPhone, você vai baixar o DNS Cloak, que eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado deste aplicativo aqui, beleza? E você vai precisar também do arquivinho que eu vou deixar disponível para você, linkado no primeiro comentário, que é esse bloc OUTA, beleza? Dentro desse arquivo ele tem alguns links ali de bloqueio, e aí botando a mão na massa é bem simples. Se você já utiliza uma VPN, você vai ter que abrir mão dela, você vai ter que usar esse aplicativo e ele vai sobrescrever a sua VPN. O ícone de atualização que fica aqui nos ajustes, ele não sai, ainda não descobriu uma maneira de remover, ou então você pode baixar a atualização, depois você vai em ajustes, geral e armazenamento e deleta a atualização aqui. Pode ser que o ícone ali de update suma. Eu não fiz esse teste ainda, beleza? Se você testar, se você fizer esse processo, já deixa aqui o comentário aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, uma vez baixado aqui o DNS Cloak, o que você vai fazer? Você vai precisar salvar esse arquivo que eu vou deixar linkado, salva ele dentro da pasta arquivos, numa pasta que você preferir, no caso eu coloquei aqui na pasta de download esse arquivo, beleza? E aí você vai abrir aqui o DNS Cloak, uma vez que você tenha aberto ele, você vai aqui na opção desse menu hambúrguer, nos três esquinhos aqui, e aí você vai até a opção aqui, blacklists, tá aqui, blacklists e white list, beleza? E aí você vai aqui em pick blacklist, file, ok? E aí você vai navegar lá até a opção onde você colocou o arquivo na pasta, então foi aqui no meu iPhone, download, e depois aqui em block OTA, certo? o arquivo já foi selecionado, você vai dar um voltar, e aí você vai ativar aqui a primeira opção, esse A- AND-A. Só você clicar aqui e ativar, ele vai ficar nesse formato aqui, onde tá ali o stop, né? Tá vendo um quadradinho ali, significa que ele já tá startado. Então, o arquivo já tá rodando, certo? E aí basta você entrar nos ajustes, em atualização, que ele não vai baixar a atualização no seu iPhone, ele bloqueia. Pra quem já é da antiga, se lembra que era só baixar um perfil, antigamente baixava um perfil no iPhone, instalava e com isso ele já bloqueava as atualizações. Mas aí como a Apple revogou esse perfil, não é possível fazer esse procedimento, então tem essa alternativa usando este aplicativo, beleza? Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixa o seu like, tamo junto, é só o começo. Paz, e até o próximo vídeo. Valeu, fui!